E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, dê essa moral pra nós aí. Aproveita, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito. Ajuda pra caramba, mano. Estamos em 170 mil inscritos. E o bom é deixar já o comentário, irmão. Na moral, deixa aquele comentário já de cara. E depois comenta aí o que você quiser, que você tá ligado aí, que isso aí vai dar mó moral pro nosso canal, tá ligado? E outra, se inscreve mesmo. Vamos chegar a 200 mil inscritos aí, mano. A gente tem visualização, só que os inscritos ajudam pra caramba. Estão enrolando. Pra dar carteirada, né? Você fala, ah, você tem um canal de quantos? Ah, o nosso canal tem mais visualização do que canal que tem, tipo, às vezes um milhão de inscritos. Só que a gente precisa dos inscritos pra dar carteirada, né? É sempre bom também você ter os inscritos. Mas vamos falar sobre mulheres, pode. Que bom, porque os caras falam assim, pô, não aguento mais vocês falando do Pablo Marçal. Eu vou espremer... Essa fruta, mano, quem espreme é o Kaique. Eu vou espremer até ele se eleger. Tá, até ele vai espremer. Tomar no rabo vocês dois, mano. Eu vou espremer até as eleições. Pai, isso daqui não é um canal político. Por que você tá falando tanto de Pablo Marçal? Não, mas isso daí é um ou dois comentários. É. Porque você vai ver os outros mil... Eu faço com o Pablo Marçal a mesma coisa que ele fazia nos cortes. Ele pega um assunto e fala de outro bagulho por causa daquele assunto. E é o mesmo clickbait que eu faço. Aham. Ontem mesmo a gente fez um vídeo aqui sobre comunicação. Tá ligado? E aí os caras... Pô, você tá falando... Pai, 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 pai... Pai, 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 pai... Relaxa, cara. A culpa é minha se o cara tá dominando o debate. Não, mas são poucos. São poucas pessoas. Já fizemos isso com o Raluca. Não, mas são poucas pessoas. Hã? São poucas pessoas. São poucas. Oxe, você vai ver os outros. Mas eu dou valor... Tem mais de 300 comentários, todo mundo... Eu dou valor porque eu leio vários comentários, mano. Todo mundo avaliando o vídeo bem, por causa da aula de comunicação. É, a aula de comunicação, mano. Então, tem que assistir o vídeo, né? Porque se você for pelas minhas tambinês, você vai achar que o país tá em guerra. O Pablo Marçal, hoje, é a nossa Raluca. É? É o nosso Digo. É o nosso Podpá. É o nosso Podpá, mano. É o nosso Peter Jordan. Ele é o Peter Jordan da vez. O Podpá da vez. É isso, mano. Cidadões. Tá vendo? Agora pronto, ó. Pronto. 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 Cidadãos. Dá comensário de novo, Cidadões. Cidadões. Aí, se eu mando um pause... Não, eu caí. Mas a Branca pode mandar um Cidadões. A Branca pode mandar um Cidadões, né? Cidadões. É. Mandei um Octogreno ontem, sei lá o que... Essa foi foda. Cara, esse cara é foda, mano. Essa foi foda, mano. Cara, ó, pra quem não sabe, ontem teve um resenha, pai e filho. Mano, muito foda. A gente falou de diversos assuntos. Coloca no card aí. Aqui, ó. Tá no card. Vai tá aí no card. Clica aí depois. Vai tá o link no primeiro comentário e na descrição. Mas vamos falar sobre mulheres, pai. Que bom. Mulheres de todas as cores. Ontem, a Alana falou assim pra mim. Ontem, a Alana falou assim pra mim. Pai, põe essa câmera um pouco mais pra cá aqui. Só um pouquinho. Ela falou assim pra mim. Pai, por que que o senhor não deixa o cabelo grande? Desse jeito. Ela é cega? Ela falou assim, pai... Ela não vê que o senhor não tem? Então, ela falou assim... Não, porque o cabelo eu tenho, só que eu raspo, né? Não, pai. Tipo, eu não tenho o cabelo todo, tá ligado? Eu falei pra ela assim... Nas laterais eu ainda tenho, né? Eu falei pra ela assim, por dois motivos, Alana. Primeiro, porque o pai agora tá calvo e, mano, você quer ver alguém triste na vida, é um calvo. O único cara que fica bom calvo chama-se Raymond Reddington, tá ligado? Todos os outros calvos do mundo são tristes. E o do Campari? Tá ligado? Esse também, mano. Todos os outros calvos são tristes. Agora, o único que fica bem é o Raymond Reddington. Aí eu falei assim, outro motivo também. O certo é negros terem a cabeça raspada. E aí eu joguei a polêmica no bagulho. E que tem uns negão que acha que é zoado, que é coisa dos brancos que fizeram a gente ter vergonha do cabelo. Você falou pra uma menina que gosta de ter um cabelão, pai. Foi assim, não, negros homens, eu falei. Ah, tá. Não mulheres, caralho. Porra. Porque, mano, uma mulher de cabeça raspada, ela tem que ser muito gata pra ficar da hora. Esse é o bagulho que não tem boi. E aí eu falei pra ela assim, ó, negros homens... Tem uma vilã na última temporada do The Walk Dead, nas últimas... Cabeça raspada. Que ela é cabeça raspada. Pô, ela fica foda de cabeça raspada. Aí, tá vendo? Aí eu falei pra Alana, eu falei assim, Alana, homens negros tem que ter a cabeça raspada e cara de mal. Pouco dente. Tá ligado? Esse é o bagulho, mano. Que essa é a nossa. A gente tem que entrar no local, mano, cabeça raspada. Tipo os malucos de Wakanda, tá ligado? Nesse caso as minas, né? Porque as minas tem a cabeça raspada em Wakanda. Mas tipo assim, cabeça raspada e cara de mal. Tá ligado? Pouco dente. E é assim que você entra nos lugares, mano. Fica essa polêmica agora aí. Porque tem uns negão que pregam exatamente o contrário do que eu acabei de falar. Tá ligado? Os negão que pregam o contrário. Mano, esses negócios aí é de negão aí, então eu não entendo. Mas por que que vocês brigam tanto por causa do cabelo, velho? Eu sei que é negócio... Frescura. Antepassados. Tem os antepassados. Ah, esquece os antepassados. É frescura, é frescura. Mas aí o negão raspa o cabelo, aí vem uns negão falar que ele raspou o cabelo. Aí um negão monta um corte de cabelo, ah, uns negão tá falando de corte de cabelo. Alisou. É, alisou. Alisar é a única coisa que a gente se concorda. Se une. Se une, tá ligado? Mas apesar de que minha mãe sustentou a gente em casa muito tempo com alisamento de cabelo de negão. Meu pai mesmo alisava. Meu velho alisava, era cabeludo e alisava, tá ligado? Ó, tem uma blogueirinha que viralizou muito no TikTok. Pô, falando nisso, as lives do TikTok é bizarra, velho. Como tem vagabundo na face da terra, mano. Eu achava que... Caralho, mano. Eu achava... Não, não, desculpa, mano. Desculpa. Eu achava que a gente era vagabundo fazendo esse trampo. Mas tem mais, mano. Esse é o trampo mais fácil do mundo. É. Pra nós que sabe o que é pegar no pesado. Ah, mano. Pra nós que sabe o que é pegar no pesado, irmão. Sabe o que é uma CLT, é foda. Isso daqui... Nem é CLT, irmão. Pra nós que já mexeu um concreto, irmão. Isso aqui é só legal. Porque a vez que eu mexia um concreto, eu falei assim, mano, imagina você fazer isso o dia inteiro. Você tá louco, tio. Não, mas tem cara que mexe concreto e acha isso daqui difícil. Isso aqui que a gente faz? É sério. Que é isso? Eu já vi uns pedreiros, mano. Que eu falava, caraca, você não tá cansado, mano? Ele não. Cara, você é louco. E eu falava, mano, você fez tipo assim, o pis aqui, tudo aqui, pá. Que ele é, ah, mano, isso daí tá mamãozinho. É difícil, é umas obras, pá. Que é isso e aquilo. Você tá louco. Isso daqui é só um laserzinho. Isso aqui que nós faz aqui é mamão demais. Isso aqui é mamão demais. Qual que é a fita, mano? A menina falou coisas que homem não pode ter. E aí, pai? Eu acabei de falar aqui. Homens negros não podem ter cabelo, irmão. E aí, pai? Cabeça careca e cara de mal. Ice blue? Pouco dente. Ice blue? É isso aí, cabeça careca, irmão. Ó, dá uma olhada aí, irmão. Raspado na zero. Não tem negócio de nem raspar na um, não. Raspado na zero. Alexandre de Moraes? Tá ligado? Ah, é, Alexandre de Moraes no bagulho. Olha aí, ó. Tá vendo? É um bom exemplo do que eu tô falando, ó. Quem levar uma com ele? Tá ligado? Vê se ele fica de muito dente nos bagulhos, tá ligado? Nem um bilionário. É, nem os bilionários. Mano, ele arrebenta bilionário, cara. Vai, vai, mexer com o cara. Tá ligado? Mas vamos ver aqui o que o Kaique tá falando. Quem é essa moça aqui, Kaique? Você que conhece as blogueirinhas. Pô, só tava rolando o TikTok que apareceu. Era que depois que o Twitter caiu, mano. É assim agora, é? Depois que o Twitter caiu, tá difícil achar conteúdo. Tá difícil arrumar conteúdo, né? É, mano. Vou te falar, hein, mano. A Cleide falou pra gente ir pro Threads. Noite difícil pras curiadoras de conteúdo. Todo mundo tá indo pro Threads, tá ligado? Ela falou, faz uma conta no Threads aí, que é o novo Twitter. Falei, ah, tá. Aí é essa moça aqui. Isso. Certo? Como é o nome dela aqui? Tá aqui, ó. Vamos ver aqui o nome dela. Cadê? Natália Freitas. Como a gente vai pegar o conteúdo da Natália, então não custa nada seguir a Natália, né? É. Vamos seguir aqui Natália, certo? Vamos ver o que a Natália vai falar aqui. Diz o Kaique que ela vai falar coisas assim de deixar os cabelos da careca em pé. Homem não pode ter sem explicar muito. Pressão baixa. Ó, a gente já não reageu isso aqui, não? Não. Porque eu lembro de uma mina falar que homem não podia ter pressão baixa. Eu acho que é... Ah, é. Aquele bagulho que todas têm que fazer, né? Tipo, uma fez, todas têm que fazer. Coisas que homem não pode ter sem explicar muito. Pressão baixa. Quanto que é a pressão do senhor? Pô, tá. A minha vive alta, mano. A minha bate sempre ali 13,5, às vezes 14. Depende do que eu acabei de fazer. Ah, na minha é 11,8, 12,8. É, o certo, se eu não me engano... 11,7, 12,8. Se não me falha a memória, o certo é 12 por 8. Mas a minha raramente bate 12 por 8. Normalmente ela dá de 13 alguma coisa. Mas 13 não é ruim, não. Eu vi o médico falando isso daí. É, não, já vou ler essa com o médico também. O médico uma vez falou pra mim que quem pratica atividade física quase sempre vai estar um pouco a mais. Mesmo quando tá em descanso e tal, porque o corpo trabalha diferente. Não pode estar 17. Também não quer dizer que você tem que estar... Conta. Intolerância à lactose. Aí, pra mim... Quando o homem fala que eu sou intolerante à lactose... Mano, é culpa do cara, mano. Não, sabe essa parada da intolerância à lactose? Uma vez eu ouvi um médico falando... Mas não é culpa do cara. O cara não tem porque ele quer. Então, mas não é que ele tem intolerância à lactose. Parece que o leite que a gente bebe hoje não é o leite original da vaca, tá ligado? É tipo um leite... Não, isso sim. Não, mas não é... Antes ele era... Antes o... Isso foi de 1995 pra cá. Uma coisa assim. Que fizeram uma mudança que é pra que o leite durasse mais. Aí botaram as paradas lá no leite que é pro leite durar mais. Porque antigamente o leite durava pouco, tá ligado? Tipo, tinha o leite de saquinho e tal. Então, esse tempo de chegada do produtor até a mesa era muito curto. Hoje não. Hoje você compra o leite lá e esquece. O leite dura 3, 4, 5 meses. Dura bastante. Só que esse leite é o que tá dando problema. Então, por exemplo, o cara que cresce tomando o leite original, vamos dizer assim, ou o leite... Ainda vende esse leite que eu tô falando, mas é caro pra caralho. Entendeu? Então, tipo, não tem problema. Agora, parece que o que tá dando problema hoje na galera é esse leite. É igual o glúten. Mesma fita do glúten, tá ligado? Entendi. É o quê? Isso, pra mim, é tudo coisa que mulher tem. Homem não tem isso. Como assim, gente? Febre. Febre? A febre normal? Quem é essa menina que tá se relacionando, velho? Com o Wolverine? Com o Deadpool? Quem é os homens que andam com essa mina, velho? É os caras que tem fator de cura, tá ligado? Os caras... Esfria o corpo. Como? Ai, cacete. Não, é sério. Homem com febre é igual a mulher parindo, cara. É sério. A febre do cara é um parto. É um parto. Olha só, vai me filmando com o balde direito na mão. Então, mas o que a outra falou faz sentido. Porque, tipo assim, eu já vi muita mulher falar assim, pô, você tem uma febrinha de nada, parece que você tá morrendo. Ah, mas eu... Entendeu? Agora, tipo... A outra fala aqui, tipo, homem com febre? Esfria, tipo, é só isso? Gelo? Gelo. Liga um ar-condicionado? Nossa, liga um ar-condicionado. Que a sua febre abaixa. Na hora, eu tava com febre. Minha amiga, eu tava em casa, velho. Aí eu pego um remédio. Por favor, velho. Meu Deus, você tá morrendo. Você só tá com febre, velho. É, o que a outra falou faz sentido. Na hora, minha querida, na hora, meu amor. A gente fica debatendo sobre essas coisas. Isso deveria... Gente, por que não tem uma PEC falando que homem não pode ter febre? Outra coisa que homem não pode fazer é tomar drink. Homem vai tomar drink com... Porra, é um drink? Porque aí me deixou confuso. Ah, sei lá. Um copo com uma caipirinha, com um uísque, com qualquer coisa. Ah, tá. Como é drink? É um copo de mijo, conta como drink? Não, acho que... Como é drink, eu acho que ela deve estar falando de alguma coisa com sabor. Então... Ah, tá. Sei lá, um drinkzinho colorido. Saborzinho de frutas, uns carai. Sei. O que pode fazer é tomar drink. Homem vai tomar drink com sombrinha pendurada na borda do caneto. Então, mas aí, ó. Eu não bebo. Eu não bebo, tá ligado? A bola do caneco. É, a borda do caneco é foda também. Aí a joca é de jibóia pra caralho, né? Pelo cara que toma um drink com a borda do caneco recheada. Aqui no YouTube... Eu não sei se vocês já viram, mas aqui no YouTube tem um cara... Tá ligado? Ué? Invertei o troço aqui. Calma aí. Aqui no YouTube tem um japonês que eu... Mano, eu não bebo, mas por algum motivo o algoritmo vive me mandando coisa de cara que tá experimentando whisky. E tem um que roda o whisky. Não sei se você já viu esse cara, que ele põe um pouco de whisky. E aí ele joga fora o whisky e fala assim... Limpe sempre sua taça. E tem um japonês que o japonês começa assim. Ele é barman japonês. O japonês cata uma faca aqui como se fosse uma katana. Todo humano, todo estiloso. Pá! Puxa a katana. Cata um gelo e começa. Cortando o gelo até ele fazer tipo um diamante com o gelo. Aí ele bota o gelo assim no copo, ó. Bota o gelo aqui no copo e faz assim, ó. E gira o copo. O copo... Aí ele... Joga o whisky assim. E pá! Caralho, mano! Não sei se isso é considerado o drink, mas mano... Não custa só jogar e beber, né? Se eu bebesse, eu ia pagar mais só por esse show, velho. Tá ligado? Não sei se conta na conta dela como drink. Como ela tá falando que tem uma sombrinha, eu acho que ela tá falando daqueles guarda-chuvinha. Ah, tá, tá. Que eu acho que é drink quando você tá, tipo, num resort. Com a borda... Com a borda recheada. Ah, ele... Ah, ele... Não, mas eu sei, ó. Não, esse tá meio jovem. Malandro, eu não bebo. Mas eu pagaria pra esse cara jogar uma Coca-Cola num copo só pra eu ver esse show aí. Mas é da hora ver o cara cortando os bagulhos com a catana. Combrinha pendurada na borda do caneco. Outra coisa que o homem não pode ter é intolerância à glúten. Ah, porque eu tenho alergia ao glúten. Então, o glúten é o mesmo bagulho. Que diz que os caras também já fez tanta coisa no trigo... Que, tipo assim... A gente não come mais o mesmo trigo que Jesus comia, tá ligado? O cara não tem culpa, pai. Eita, o cara não tem culpa. O cara vai deixar de comer pão, tá ligado? Isso é coisa de menina. Aí o cara fala assim... Ah, porque hoje eu tô cansado. Reage. O que mais que o homem não pode fazer de jeito nenhum? Gente, tem umas coisas que não dá pra entender. O homem falar assim... Ah, hoje eu não quero não, porque eu tô com dor de cabeça. Oi? Oi? Primeiro, não existe homem ter dor de cabeça. Segundo, homem... Eu nunca vi na minha vida... Eu sou até de homem que nega fogo. Antigamente eram as mulheres que sentiam dor de cabeça, sabe, né? Hoje em dia o homem fala assim... Ai, tô cansado, tô com dor de cabeça. Rapaz. Por mim que se lasque. Ah! Eu acho... Eu acho assim... Conselho pra vocês que são mulheres assim... Eu acho que se o cara chegou... Num ponto da relação em que ele diz assim... Que a mulher tá lá, toda cheia de fogo. Ele diz assim... Pô, mano, leva a mão não, mas eu tô só o pó da rabiola, tá ligado? Você tem que imaginar duas coisas. Coisa número um... Eu tenho uma opinião polêmica. Coisa número um... Esse cara é foda, esse cara tá trabalhando pra caralho. Tá ligado? Um ponto. Aconteceu uma vez, é isso. Aconteceu duas, você tem que começar a se perguntar assim... Tá, o que que tem de errado comigo? Não, eu já acho outra coisa. Tá ligado? A mulher tem que fazer essa pergunta. Ou opção número dois... Ele tá trabalhando na rua. Não, mas às vezes o bagulho, mano... Às vezes o bagulho é cansaço mesmo, mano. Às vezes o bagulho é cansaço... E mulher é foda, mano. Mulher gosta do homem trabalhador, mano. Tá ligado? Não homem... Quando eu falo homem trabalhador, eu tô falando homem que... Como eu vou explicar, mano? Tipo, homem... Tipo assim, a mulher viu o cara pegar no pesado. Não homem trabalhador do tipo... O cara é contador. Passou o dia com lápis e papel fazendo números. Uma coisa que te ajuda, você que é jovem, tem que ter isso. Uma coisa que vai te ajudar pra caralho ir na cama é exercício físico. É, isso é verdade. Calistenia, musculação... Seja o que for, mano. Qualquer tipo de... Seja o que for, mano. Isso vai te ajudar pra caramba. Até aumentar o seu atesto. Você vai ter mais vontade de fazer. Principalmente em exercício pesado. Exatamente. Principalmente em exercício pesado. Você vai ter muito mais vontade de fazer do que uma pessoa que não pratica esporte. Tem um bagulho, mano. Que eu até tava conversando isso com minha mãe e meu pai esses dias, né? Tem um bagulho que eu sou alérgico e é uma alergia que eu ganhei depois dos 30. Que tem essa também, viu? Eu vou avisando vocês. Depois dos 30 vai começar a aparecer uma porrada de coisa que... Coisas que você comia no passado e você tava pampa, tá ligado? Vai ter... Mano, se você comer depois dos 30 vai te dar uma caganeira de 3 dias. Nossa, isso tá parecendo aquele videozinho do TikTok. Tá ligado. 5 coisas que eu comia no passado e hoje depois dos 30 eu não posso mais comer. Depois dos 30 eu adquiri uma alergia à melancia. Melancia? Melancia, velho. Eu não consigo entender. Porque normalmente quando você tem alergia é uma coisa que você não gosta, né? Exato. Caralho, melancia é gostoso demais, mano. Eu gosto muito. Principalmente geladinha ali e tal. É como se fosse um sorvete que... Você sempre comprava na feira. Exato. E nunca mais comprei, reparou? Pra mim a melancia é como se fosse um sorvete de Deus, tá ligado? Deus falou assim, ó, vou dar uma fruta pra vocês que é tipo um sorvete. Você põe na geladeira já vai estar no jeito de você comer. É a melancia. Hoje eu como melancia do dia pra noite. Do dia pra noite me deu essa alergia. Na época eu até achei que foi a melancia que eu comi, tava estragada e tal. Mano, caga nele e vômito me dá se eu comer melancia. E é um tipo assim, ó. Pedaço assim, ó. Como um pedaço, engulo assim, mano. De boa. Dá contado no relógio, ó. Dois, três minutos e eu boto pra fora tudo que eu comi. Entendeu? E fico lá, tipo, cinco, seis minutos vomitando. Tipo, chega... Sabe quando você vomita e chega aquela hora que não tem mais o que vomitar e você começa a tossir e passar mal? Sou eu com melancia. Melancia. Não consigo entender. Não sei o que aconteceu. Eu já conheci gente que teve alergia ao glúten depois dos 30 também. Entendeu? E aí fica naquela de... Que às vezes os médicos falam que pode ser psicológico também, né? Porque já me falaram isso, né? Que a minha pode ser psicológica também. Mas eu não sei explicar, mano. Já comi melancia de outros tipos. Já fiz esse teste. Tem uma... Os caras falam que é de melancia de japonês, né? Uma menorzinha que não tem semente. Tá ligado? Mesma coisa. Suco de melancia. A mesma coisa. Tudo deu problema. Aí eu meio que desisti. Falei, ah, deixa quieto, mano. Cacete, mano. Não vale a pena brigar. Mas o que o senhor acha dessas avaliações dela aí? Ah, eu acho que é só a trend de TikTok, mano. Tá ligado? Aí ela... Febre, mano. Como é que ela anda andando com o Wolverine, velho? Tá ligado? E aí ela acha que todos os homens são frescos. Porque o Wolverine não fica doente, tá ligado? Mas febre é foda, né, mano? Febre não tem como escapar, cara. Febre tem razão no caso da outra mina. Que a mina falou, mano... Tem homem que pega uma gripezinha aí e já parece que tá morrendo. Tá ligado? Isso eu. As mulheres quando... É que a gente demora pra ficar doente também, mano. É, mano. Mulher tá doente toda hora. Não, a mulher pare, né? Não, eu não tô dizendo assim. Mulher tá sempre doente. Depois que a mulher pariu, nada é difícil pra ela. Porque pensa, ela já carrega um bebê por nove meses. É, isso é verdade. Puta, isso deve ser uma pica do cara. Isso é uma merda do caralho. Deve ser uma merda. Você não dorme direito. É. Vai virar pro lado no pódio por causa da barriga. Às vezes não dorme mais de barriga pra baixo. Eu fiz meus filhos tudo aprender a andar cedo, velho. Porque eu não queria carregar ninguém, velho. Agora imagina se carregar nove meses. Não tem boima. Exato. Você já carrega... Depois você vai. Aquele trabalho de parto, pariu, pós-parto. É. Uma febre, né? Nada pra uma mulher. O pós-parto, pra quem tem natural, se eu não me engano, é três, quatro dias, uma semana. Aham. Não, tipo assim, já posso ir correr. Jogar uma bola. É, tá ligado? Mas eu sei que a cesárea, mano, é 15, 20 dias a mulher ali, mano. Tá ligado? Só por Deus ali. Então uma febre pra mulher, não é nada. É. Não é nada. Depois que ela pariu, então piorou. Mas eu já acho que é porque elas vivem doentes, mano. Tipo assim, não doente de cair na cama e tal, mas se você reparar, mano, você vai ver que as mulheres tá sempre meio ruim. Ou tá com cólica por causa da menstruação, ou tá com dor de cabeça. Minha menina tá sempre com dor de cabeça, não sei. Então, tá com cólica. Mano, pra eu ter dor de cabeça, eu tenho que estar de ressaca. E as mulheres têm muito enxaqueca, que dizem que é pior do que a dor de cabeça. Minha mãe, minha mãe tinha isso. O bagulho da luz. Isso. A parada. Pagava a luz. A parada da luz. É, não podia nem interromper, fazer barulho lá. Tinha que deixar lá no escuro, tipo Batman. Isso aí, mano. Isso aí é louco, mano. Deixa nos comentários aí se você acha que essa é escura ou não. E quais são as suas alergias. E o recado pra menina aí do TikTok aí, mano. Se o cara tá negando fogo... É, irmão. Alguém tá apagando esse fogo dele, mano. Compre alguma coisa pra ele aí, mano. É nóis.